O que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o meu segundo dia de processo de recuperação. Eu já tinha gravado essa introdução antes, mas acabei perdendo os vídeos, então estou refazendo. Se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba palomanderhanevívia. Já deixem o like no vídeo e bora lá. Deixa eu dar uma recapitulada em tudo que eu falei no vídeo que eu perdi. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe. Ontem eu fiz a cirurgia e retirei meus quatro cílios. Estou me esforçando bastante agora pra falar o que eu nem deveria estar fazendo. Mas já é o segundo dia à noite. Enfim, essa noite eu não dormi tão bem porque eu tive que acordar três vezes pra tomar medicação. Acordei de uma hora, de cinco horas e de sete horas. Pra tomar, né? Os antibióticos e o analgésico. De manhã, acordei normal. Tomei café. Hoje de manhã eu comi papa. Comi mamão. E também uma yakuti. Depois eu tomei danone. Na hora do almoço, manhã, eu fiz a mesma janta do vídeo passado. Fez uma sopinha batida assim, meio gelada. Tava uma delícia. Aí, acho que eu tenho uma foto só pra deixar pra vocês, né? Porque como eu falei, eu perdi vários vídeos que eu tinha feito ao longo do dia. Mas na hora do almoço, um dos meus pontos caiu. Na hora, eu já mandei mensagem pra dentista. E ela disse que era super normal disso acontecer. Só não era pra eu fazer chaguante na boca, sabe? Com o que eu fiz no outro vídeo. Por via das dúvidas, hoje não era pra eu fazer mais. Eu fiz antes pro almoço. Então agora a noite eu não vou fazer. Tô olhando pra cá agora, mas eu acho que eu tô um pouco inchada. Diz mãe. O que achou que eu fosse tá mais. Mas por enquanto tá tudo certo. Basicamente foi isso. Agora acompanha aí os outros vídeos que eu fiz ao longo do dia. Tomei um banho agora. Lavei o cabelo. Passei um pouco de maquiagem. Pra tirar a cara de morta. Tava com bem muita olheira. Não dormi muito bem essa noite. Foi um sono meio que pingado, sabe? Aí agora eu vou comer sorvete, né? Pra ver se ajuda um pouco da... Tinha uma parada aqui. Porque eu fiquei muito tempo em pé. Lavando o cabelo. Penteando, finalizando. Passando maquiagem. Então vou dar uma acalmada aqui um pouco. Pra não fazer tanto esforço, né? Essa já deve ser a quarta compressa do dia de hoje. Infelizmente, como eu falei pra vocês, as outras se perderam. Mas já deve ser a quarta compressa que eu faço, né? A cada duas horas eu tenho que fazer uma. E ficar 20 minutos. Aí eu preferi colocar essa toalha aqui. Segurando o boquinho de gelo. Porque eu consigo fazer nos dois lados ao mesmo tempo. E sim, gente. Parece que vai congelar o cérebro. Junto. Mas dá uma boa aliviada. Na dor. Se bem que assim, não dói, dói. Mas é como um dozinho, sabe? Se você soubesse que não tá tudo bem. Na sua boca. Olha, minha gente. Será que tem condição? Uma extraiu o dente e a outra doéseu também, ó. Ó. Será que é porque tá querendo um ajeitadinho também? Bichinho. É não, é porque ele também tá dodói hoje. Tá bom, né? Agora, viu? Pelo dozinho. Tô com sua cara, vai acabar ele acomodando. Tá dodói hoje, gripado. Não pôde nem ir trabalhar. Olha. Tão comendo umas coisinhas boas ali, olha. Danoninho com granola. E banana amassadinha com leite em pó e aveia, ó. Uma delícia. Eu tô com... Nossa, gente. Vocês nunca me viram tão feia quanto nesses vídeos dessa semana, viu? Eu quis ficar um pouquinho amortecida. Não é dor. Um pouquinho amortecida no rosto. Porque de uma hora era pra eu tomar os dois antibióticos e o analgésico. É o único horário que os três são de uma vez. A questão é que eu botei dois despertadores sem querer. Um pra os antibióticos e um pra o analgésico. E só tocou o do analgésico. Eu já ouvi o nomezinho, né? Do analgésico. E só tomei o do analgésico. Quando foi agora, cinco da tarde. Quatro horas depois. Tava sentindo alguma coisa estranha. Foi quando eu lembrei dos antibióticos. Aí eu corri tomar. E por isso que eu tô assim, um pouco amortecida no rosto. Mas não é dor, sabe? Enfim, as compressas, como eu falei, ajudam muito. Eu vou pra mais uma compressa aqui. Pra daqui a pouco eu jantar. Enquanto a gente tá comendo o cuscuzinho, já comi o meu sanduba. A sobra tá comendo a colher de cuscuz. Já comi o sanduba agora também, só com o cuscuz. Cuscuz! Enquanto a gente tá comendo sólido, fazendo inveja. A bichinha, eu não vou dizer que o nome tá nem o molinho. Pra senhorita Paloma. Tá comendo uma panetinha, Paranaense? Ela vai comendo aí uma panetinha. Ah, bocão, bocão. Eu já tô inchada, eu tô ainda... Deixa eu filmar dentro da sua boca, mostro os dentes, pessoal. E a sopa que você comeu salgada no almoço. Tudo bem. A bocão, como é que é o outro, presidente? Dá um zoom lá nos seus pontos. Essa intimidade nós não precisamos ter. Vocês querem, não querem que eu dê um zoom nos pontos dela? Não. Pior que tem gente que gosta disso mesmo. É um bocão, tudo bem. Não. Não vai colocar a panetinha na panela? Vai comer tudo? Claro que vai. É, agora tá coitada. Pera, moleque. Tá coitada, bicho. Vai ficar bonito. Muito bem. Pense. Agora não coma, não. Ela não tá comendo nada. Você não comeu, porque eu não vi. Tava na geladeira, tá? Tava tudo na geladeira, quando tá comendo nada quente. Fui. Última infeição do dia, gente. Manguzá. Ela vai tentar, né? Primeira coisa mais sólida que ela vai tentar comer, não passada, né? No liquidificador. Mas é só bater uma lingua e engolindo, sabe? Vai ser estranho. Ficar engolindo isso, depois o problema não é nem entrar, né? O problema é sair depois. Quando entra inteiro assim, pra sair é mais difícil. Ele é muito... Os grãos têm que ser moídos, né? Mãe. Deixa eu comer, né? Não. Não como pra você. Não. Porque fala batendo no liquidificador. O jeito dela chama a mãe dela bater no pão. Fé? Tá, não é muito difícil. Não, não é muito difícil. Ela já perguntou, ela tá me chamando? Ela chega na hora. Acho que vai ter que bater. Não vai. Foi o quê? Foi porque inteiro assim, ela... Não vai engolir. Ela pode até engolir, mas eu acho que pra sair depois vai ficar difícil. Não vai dar pra você comer, não, porque não tem como eu bater isso aqui. Pra eu bater, eu tenho que pôr água. Então eu como. Só se for naquele recorreco, será que ele cortava? Então, pessoal, os grãos estavam meio grandes. Aí a minha sogra foi lá e deu uma triturada. Melhorou. Um triturador de cebola. E tempero. E tempero, né? Enjeladinho. É uma delícia. Exatamente. Eu não consigo rir, sabe? Não consigo rir. Hoje eu espirrei. Doeu o ponto na hora. Ela fez um enxágua em bucal com periogásio e soltou um ponto. O do presidentista falou que não. É por isso que agora à noite, quando eu vou escovar e se dormir, eu não vou usar. Pois é, deixa eu usar mais pra frente aí. É, acho que a partir de amanhã eu podia. Deixa eu escatrizar um pouco mais. Mas a gente era bom pra não usar por conta. E ter soltado o ponto, sabe? Vamos novamente para a parte tensa do dia. Que é escovar os dentes. Como a gente falou no instante, né? Agora à noite eu escuro normal. Não vou passar jaguante. Por conta dos pontos, né? Que a dentista pediu pra eu não passar. Mas tô bem agoniada com os pontos hoje. Vamos escovar, né? Agora vamos pros pontos de novo. Prontinho. Como a língua é a parte que a gente mais usa durante o dia, né? Porque todo o alimento é só encostar na língua e já encolir. O importante é escovar bem na parte da língua, né? Você até percebe que sai bastante sujeira. Porque realmente é a parte que a gente mais usa. Agora já é nove horas. Só vou fazer a última compressa do dia. E depois já vou me arrumar pra dormir. Porque, né? Como eu falei pra vocês, a madrugada é longa. São três espectadores. Eu tenho que acordar três vezes. Mas, é isso aí. Segundo dia, tô vencendo. Última compressa do dia. E agora ela gelou, viu? Agora tá congelando o cérebro mesmo. Bom, gente. Então foi isso. Acabei de finalizar a última compressa do dia. Já tomei os medicamentos que dá pra tomar enquanto eu tô acordada. Os próximos são de madrugada. E esse foi o segundo dia de recuperação. Com relação à dor. É de boa, né? Como eu falo pra vocês, não é bem dor. É uma pressão que você sente, né? Sente os pontos também. É isso. Ficar de repouso e fazer tudo certinho. Tô fazendo, tentando fazer o máximo que eu consigo. Assim, bem à risca mesmo do que a dentista recomendou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram. Eu vou falar o Modern Line Viva. Pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. E comentem em recuperação. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.